Eu amo, não paro de pensar em você Sendo sincero Fico esperando qualquer hora aparecer Quem me faça esquecer Que o seu beijo é o melhor da vida Que o nosso santo bate junto faz sentido Essa sensação que só com você é possível Não faz diferença, não faz diferença Se eu tô longe ou tô perto a vontade aumenta Não faz diferença, não faz diferença Se eu tô longe ou tô perto a vontade aumenta Meu amor, não paro de pensar em você Sendo sincera Podia deixar de bober e aparecer Pra não me fazer esquecer Que o seu beijo é o melhor da vida Que o nosso santo bate junto faz sentido Essa sensação que só com você é possível Ai, 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 ai Não faz diferença, não faz diferença Se eu tô longe ou tô perto a vontade aumenta Não faz diferença, não faz diferença Mas eu tô longe ou tô perto a vontade aumenta Fumei um pra te esquecer Mas só me fez lembrar você Essa saudade é ruim demais Agora aqui não tem mais Fumei um pra te esquecer Mas só me fez lembrar você Essa saudade é ruim demais Agora aqui não tem nós Não faz diferença, não faz diferença Não faz diferença, não faz diferença Não faz diferença